Parabéns, Natália! Espero que você esteja curtindo bastante essa festa que nós preparamos com você com muito carinho. Nem parece que foi ontem que você estava correndo para lá e para cá, uma menina muito sapeca, que fazia bastante arte e eu tive, como mãe, puxar muito a sua orelha, dá muitos sermões. A gente brigou bastante, mas sempre pensando nos seus velhos. Hoje você está, essa moça linda, maravilhosa, está completando seus 15 anos. Você sempre foi uma menina muito espontânea, uma menina alegre, que está sempre transmitindo seus sentimentos para as pessoas, principalmente as pessoas que você mais ama nessa vida. Você sempre foi muito dada com a família, muito preocupada com todo mundo, e sempre transmitindo esse carinho, abraçando, beijando, até me mordendo de vez em quando. E sempre quando a gente está sempre para baixo, meia triste, estar vendo você, abraçando, beijando, levantando a gente lá para cima. E, Natália, que eu peço para Deus agora, nesse momento, que ilumine muito a sua vida, que você aproveite bastante essa fase dos seus 15 anos, que você continue participando do grupo de jovens, transmitindo esse amor bonito que você tem para as pessoas, tá? E peço também que você tenha muita fé, muita consciência, que você realize todos os seus sonhos, e que eu, como mãe, como sempre tive, vou estar te esperando todos os momentos, te aconselhando, te criticando, se precisar, amando muito, como eu sempre fiz em todos os momentos de sua vida. Parabéns, Natália, tudo de bom para você, que Deus te abençoe. Natália, estamos aqui reunidos para comemorar os seus 15 anos. Queria agradecer a Deus, a nossa família e a todos os presentes. Que você continue sendo essa filha maravilhosa que você é, que Deus te abençoe sempre e que você consiga alcançar seus objetivos. Papai só tem a desejar tudo de bom. Você curta muito esse momento e dizer que o papai te ama e sempre amará. Para todos sempre, como você mesmo diz. Um beijo e tchau. Oi, Nat. É com muita alegria que a gente está aqui hoje para comemorar uma data tão especial para você. E dizer que é muito bom conviver com uma pessoa alegre, que nos transmite muita alegria. Beijos, te amamos. Gatona. Natália, eu tenho muitos motivos para ser feliz. Mas o maior de todos é ter você em minha vida. Eu amo você, Natália. Parabéns. Oi, Nat. Estamos aqui pelo seu aniversário. Beijo e tchau. Feliz aniversário. Nat, feliz aniversário. Nós te amamos, Nat. Parabéns. Nós te amamos. Nat, a gente está aqui para te desejar um feliz aniversário. Muitas felicidades. Tudo de bom para você. Aproveita a sua festa. É nós que voa jacaré. A gente te ama muito. Parça, queria te desejar um feliz aniversário. Dizer que eu te amo muito. Nós te amamos. Nat, sua risada é a pior de todas. É a feia, minha. É a pior. Eu ouvi palavras, ditas com carinho. De que na vida ninguém é feliz sozinho. E você é um alguém que sempre me fez bem. Me protegeu e me tirou de todo o perigo. E quando eu precisei, você chorou comigo. Valeu por você existir. É tão bom te ter aqui. Eu rezo e peço pra Deus cuidar. A sua vida abençoa. Vou correr por você até o fim. Me quis tirar do mal, eu percebi. Disse ver das que eu mereci. Então pra sempre, amigo, sim. Se Deus quiser. Vou ter você guardado no meu coração. Até nos seus conselhos de irmão. E é pra você que eu dedico essa canção. Eu rezo e peço pra Deus cuidar, cuidar. A sua vida abençoa, abençoa. Vou correr por você até o fim. Assim, eu sei que pra você também Sou alguém que te faz tão bem. Sou alguém que te faz tão bem. Mas que amigo, irmão, meu. Valeu. Rezo e peço pra Deus cuidar, cuidar. A sua vida abençoa, abençoa. Vou correr por você até o fim. Assim, eu sei que pra você também Sou alguém que te faz tão bem. Mas que amigo, irmão, meu. Valeu. Quando todos se forem, eu vou estar lá com você. Amigos, até depois do fim. Valeu, amigo. Parabéns pra ti! Um, dois, três, 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 três Ah, Natália, você não achou que eu ia esquecer de você, né? Mas como sempre, o melhor acaba ficando para o final. Nat, parabéns, muitas felicidades, que esses seus 15 anos sejam repletos de alegria, que Deus te abençoe. E eu queria te dizer que, por mais que eu puxe sua orelha às vezes, eu te amo muito e eu vou estar aqui sempre cuidando de você, porque você é o meu orgulho, é hoje e sempre vai ser. Mas, como a irmã mais velha, mais linda e sacana, eu não poderia deixar de aprontar uma com você hoje. Então, para fechar com chave de ouro, hoje fica sendo a sua passarela para o Fashion Week. Beijão! Nossa! Como isso não dá. Acho que eu devo participar do Fashion Week. Vocês acham disso? Vai lá, acho que eu devo participar do Fashion Week. Então tá, beijo. Mais ela é toda, toda, ela é toda, toda, toda top, toda linda, leve e solta, e quer mais que você se exploda. Ela é toda, toda, chora muito agora que ela tá em outra, mas ela é toda, toda, ela é toda, toda, toda top, toda linda, leve e solta. E quer mais que você se exploda, ela é toda, 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 chora muito agora que ela tá em outra, tá em outra, tá em outra. Mais? Mais, 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 aí tá ótimo, beleza. Stop, stop. Sai daí, sabe? Para ver o peixe, joga beijo, para ver o peixe. Beijo, 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 beijo para ver o peixe. Qualquer coisa importa. Ó, beijo. Beijo. Muitas felicidades, tudo de bom. Ó, vamos fazer assim, ó. Machu! Beijo. Vamos que joga beijo. Manda beijo. Beijo para o papai. Tá filmando agora? Manda beijo. Olha lá, manda beijo. Você consiga passar por todas as dificuldades e... Ah não, vou começar tudo de novo. Mas como sempre, o melhor acaba ficando para o final. Ai, Cristian, eu não consigo. Calma, vai para a parte da palma. Beijo, beijo, beijo. Júlia, tchau. Tchau. Tirar desse momento, das dificuldades... Tirar desse... Você não vai soltar esse tempo para o meu lado. Se a Júlia mandar beijo, a gente vai lá ver o peixe. Vai lá ver o peixe. Então manda beijo para o Silvio para ver o peixe. Tchau. Manda a Miriam para não ver o peixe. Miriam, dá... Ó, gravando. Ah, Natália, você não me... Tchau. Bebeu. Pera aí. Fiz cagada. Tchau. Para, para. Não rola com três. Ai, minha sombra de novo. Nossa, outro, Gabriel? Tá bom. Puxa aí, você vai gastar tinta para pintar a sua costa, hein, filho? A paz. É, abre, abre. Cadê o que tu falou? 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 Cadê o que tu falou?